Alô amigos, vamos então às nossas regras de pronúncia e ligação, aula 5. Nesta aula estudaremos do PH, passando pelo Q, R, S, T, U, N, U, X, Y, W, vogais, ON e algumas outras regras. Vamos lá então, PH, som de F, de fazer, geografie, geografie, geografie. Que, que, U, dá o K de quem? Nosso exemplo, que, dá, que, 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 que. E, depois, temos o R, o R, som de dois R's de carro, como na palavra carro, carro, brun, palavra brun, dizemos brun, brun, brun. Brun, 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 marrom. O S, ele pode ser mudo no final, pode ter um som de Z no final, quando se ligar a palavra seguinte. Pode ter som de S entre duas vogais e ter o som de C cedilha nos demais casos. Vamos ver aqui o caso do S mudo no final. Profé, profés, da profé. Pro, fé, profé. O profé. Profé, melhor dizendo, profé. Profé, porque o acento aqui desse E é obtuso, né? Então, soa aberto. Z no final, ligando-se a palavra seguinte. Tem o som de Z, então, Paz, em core, da Pazancor. Pazancor. Pancor. Pancor. O gogul traduidor, ele não consegue pegar exatamente a ligação. Mas o correto é Pazancor. Pazancor. S com o som de S, ou melhor, de Z, né? De casa. Entre duas vogais. Então, se ele está entre duas vogais, que é o caso de Rose aqui, entre o O e o E, dá Rose. 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 E som de C, cedilha, é o som de só, da palavra só. Geralmente, nos demais casos. Então, S, I, si, dá si. 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 E agora, o T. O T pode ter som de C, ou som de C, cedilha. Ele tem o som de C no meio e antes das sílabas. IA, IE e IO. Então, partial dá parcial. Parcial. Initier dá inicie. Inicie. Tartial. Inicie. Em som de C, cedilha, de atenção, são, na sílaba final, tion. Tion. Então, conversa, tion. E aqui, caution. Da conversa, sion. Con, conversa, sion. Caution. Caution. Conversa, sion. Conversa, sion. Caution. Caution. U U é som intermediário entre o U ou melhor, entre o I e o U então, mais ou menos I U Tu ficaria Tiu Tiu Mais pro I do que pro O, né? Então tá U, E e L Uel da Oi Oi Vou dar o som de uma vogal com o som intermediário entre o O fechado e o E acompanhada de I Então, eco, e, il da Ecol 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 É, ui dá o som do ui da palavra cuidar ou ui dá ui ui um um é, um e un são vogais nasais vogais nasais conforme já explicamos nas aulas anteriores som de un de maçã mais ou menos porque é um som próprio da língua francesa então dá o un então perfum dá parfum parfum e brun brun dá brun brun detalhe aqui quando o U M estiver no final tem o som de om om forum forum dá forrom forrom vejamos aqui perfum parfum 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 forrom 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 não tem o som de de maçã prum brun 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 marrom x o x pode ter som de k de z de k c cedilha x x e c cedilha som de k antes de c e si excess dá exe exciter dá excité brun brun ah já tínhamos visto ex ex exe 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 observe esse esse com acento o acento agudo dá o e fechado exe ter exe 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 o er aqui nós já verificamos que dá o e fechado né então agora o z o x com o som de z no final ferindo a vogal seguinte dis anz da disa 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 ferindo aqui a vogal seguinte que é o ua som de x x de tax x tax geralmente então text e mix t text da text text mix t da mixed mixed text 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 mixed 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 y geralmente tem um i de soa como um i de riso lion da lion 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 então e de riso né vamos agora a vamos ver aqui o c cedilha com o som de c cedilha que é New é como na palavra sua nas demais os demais casos o x nós já vamos passando aqui então 6 da mutter c c c c c c E Y, então, já verificamos, o W pode ter um som de V ou de U. Pode ter o V, só como o V de voz, em vagón, vagón, vagón. E U de sueste, sueste em weekend, que daria weekend, weekend. Vamos verificar o vagón. 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 E week-end. 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 Vamos em frente. As vogais. As vogais, no final das palavras, são sempre carregadas da situação, ou seja, é a sílaba mais forte da palavra, exceto quando se tratar de E sem acento no final. Então, táxi fica, táxi, quilo fica, quilo, viendra, fica, viendra, viendra, quilo, táxi. Vamos lá, táxi, táxi, quilo, 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 viendra, viendra. O O e o N e o N e o N ligam-se a vogal da palavra seguinte, a consoante nasal N das palavras O N e U N. Então, temos aqui, ó, N. Então, temos aqui, ó, N se liga a, áua, fica oná. Un, a, fica uná. Então, o o e o n, o n e un, ligam-se à vogal da palavra seguinte. A consoante n das palavras o n e un. Vamos verificar aqui. Temos um exemplo. O ná. O ná. O ná. O ná. As letras C, L, R, V ligam-se à vogal da palavra seguinte, apesar de não serem mudas, mesmo quando estejam seguidas de E. Mudo. Então, elas ligam-se à palavra seguinte, mesmo não sendo mudas, mesmo quando estejam seguidas de E. Então, aqui nós temos I lá, I lá, fica I lá, que é o caso do L. A, il, que na palavra final aqui, il, a, I lá. Ao, ao tre, ao tre, a mi. Fica ou, o tre, a mi. O tre, a mi. Observe o R, e ainda tem o E aqui na palavra, ao tre. Mas, como este E é mudo, o R se liga direto com a palavra, ame. Então, fica o tre, a mi. O tre, a mi. E aqui, por último, ele, 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 v, a. Tem o E aqui, esse E desaparece, e o V se liga com o A, que é a palavra seguinte. Então, fica e, le, va. Ele, va. Vamos ver os nossos exemplos aqui. E lá. Il, il. Ok, então, esta era a nossa aula de hoje. Aguardo vocês, então, na próxima aula. Até lá.